Quem passa por aqui todos os dias já conhece bem a realidade da Rua do Iró. A pavimentação asfáltica está danificada, faltam guarde-reios e uma drenagem precisa ser feita para escoar a água da chuva. As melhorias da via são aguardadas desde a conclusão da revitalização da Avenida João Marronzinho. E só agora a expectativa para as obras existem. Com recursos próprios, quase 375 mil reais, o município contratou a empresa CETEP, que deve nos próximos dias iniciar os trabalhos. Dentro do cronograma que me foi passado, daqui a 15 dias começa a fazer a drenagem. E a partir da drenagem eles vão começar o capeamento. Havia uma importante ligação entre a BR-101 e o Mar Grosso e durante as obras o trânsito no local deve ser interrompido. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em dezembro. No dia a dia já é, mas no verão muito mais, então tem que estar pronto antes da moto Laguna, que é perto do Natal por ali. Essa é a ideia. Ainda segundo o assessor da prefeitura, a obra não contempla o alargamento da via, mas o município já tem um projeto realizado pela Amurel que prevê melhor a circulação de pedestres e ciclistas. Mas como não há recursos, essa etapa deve ser realizada em outro momento. Tem como alargar, porque ali é rocha e terreno privado, do outro lado é a praia. O que tem é um projeto que o prefeito pediu, já está feito na Amurel, de uma passarela com 3 metros de largura de madeira, que seria ciclovia e passarela para pedestres em cima das pedras. O projeto já está feito, 2 milhões de reais, estamos correndo atrás do dinheiro com os deputados, com o grado parlamentar, talvez um dia saia.